O que você ia dizer nesse momento, Felipe? Tudo viado, essa porra. Transando! 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 Vai, vai de bola! Transando! 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 Transando, transando, transando Transando Transando, transando Transando, transando Transando, transando Transando, transando Transando O Celso tá dando O Celso gay O meu trocou, cara O meu trocou O meu tava vermelho e foi pra azul Vai pra velho daqui